Música Showman em ação, 8 de fevereiro de 2024, GPN atividade, olha esse moleque comigo aí 8 de fevereiro de 2024, GPN atividade, Romarito, meu grande amigão das antigas, esse vídeo vai ver no YouTube, vai ficar velho, quando tu tiver buchudão igual o Aranha, tu vai ver, eu era fit